Onde ficam os fornos de pizza? Corredor 300, do lado da grama sintética. Se encontrar um flamingo, já passou. Carrinho! Vou pro corredor 300. Tá, vamos pra sessão de jardinagem. Subam! Ô, Bingo! Isso poderia ser nossa casa! É! Esse é o meu jardim e esse é o seu! É! Olha, Bingo! Eu tenho um quintal! Também tenho! Eu não me canso desses aqui. Ô, você pode ser meu marido. Não é justo! Também quero um marido. Tá, tá, toma aqui. Igual ao da Bingo. Oi, marido! Oi, meu nome é Hércules. Ô, olá, Hércules! Meu nome é Geraldo. Eu tô indo trabalhar no jardim. Cava, 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 cava. Cava, cava. Ei, o Geraldo não tem pá! Ô, mãe! O marido da Bingo é melhor que o meu! Meu amor, tenta ser feliz com o que você tem, tá bom? Eu não consigo ser feliz com o que eu tenho quando o dela é muito melhor que o meu! Toma! Obrigada, mãe! Olá, novo marido! Que plantas maravilhosas você tem, Hércules! Pisca, pisca! Uh! Ei, por que a Bingo tem? E outro pisca, pisca é exatamente igual. Obrigada! Pode ser nosso forno de pizza! Fogo, 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 fogo! Olha, Hércules! Isso é pra virar pizza! Fogo, fogo, vira! Fogo, fogo, vira! Mãe, pode pegar mais um desses pra mim, por favor? Não precisamos de dois. Tenta trocar por alguma coisa com a Bingo. Fogo, fogo, fogo! Bingo, troca alguma das minhas plantas pelo seu virador de pizza. Não, obrigada! Vira! Troca pelo meu marido. Não, obrigada! E... Vira! Oh, mas eu queria tanto virador de pizza igualzinho ao seu! Tudo bem! Obrigada, Bingo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!